Olá, tudo bem? Eu sou o professor Wilson e na videoaula de hoje nós vamos falar sobre filosofia da ciência. Vamos aí aprender esse importante conteúdo. Vamos juntos? A filosofia, ela trata de vários assuntos. Ela investiga diversas áreas. Temos a filosofia da religião, a filosofia política, a filosofia que estuda a ética e a moral. Temos diversas áreas analisadas pela filosofia. Podemos destacar também a filosofia da ciência, no qual a filosofia vai analisar a ciência. Isso mesmo, ela surgiu no século XIX, colocando em xeque, em meio ao crescimento do pensamento do cientificismo propagado pelo positivismo, os filósofos vão analisar a ciência para compreender e verificar aquilo que realmente era correto, aquilo que era defendido pela ciência. Dentre esses filósofos, podemos destacar Karl Popper como um dos importantes filósofos da ciência. Karl Popper nasceu em 1902 e veio a falecer em 1994. Popper vai desenvolver o termo falseado. Nesse caso, ele vai dizer que todo conhecimento é falível, provisório e que precisa ser avaliado, analisado. Ele vai pôr em xeque a ideia de que a ciência deve ser inquestionável, suas afirmações devem ser aceitas de forma absoluta. Sua crítica vai ao método indutivo, no qual, para ele, o que se deve primeiramente é desenvolver pesquisas da ciência. E a partir dessas pesquisas, aquilo que é confirmado pela ciência, agora deve passar pelo crivo, pelo processo, para ser avaliado como uma teoria correta ou simplesmente algo falseado. Ele vai desenvolver o método hipotético dedutivo, no qual, quatro passos, quatro momentos, devem ocorrer dentro desse processo científico. Na primeira etapa, deve-se buscar um problema, algo a ser discutido. Segunda etapa, é necessário que se desenvolva hipóteses que tentem trazer respostas àquela problemática. Essas hipóteses, elas devem ser fundamentadas em argumentos. terceira etapa, é a experimentação e a crítica dessas hipóteses. Essas hipóteses precisam passar agora pelo crivo de uma metodologia no qual vai se avaliar se há realmente uma lógica, há uma veracidade naquela afirmação. E a quarta e última etapa é a apresentação das leis científicas. É a comprovação e o desenvolvimento da teoria. É isso aí, pessoal. Tanto filosofia como ciência são importantes para o desenvolvimento do conhecimento. Então, o filosofar sobre a ciência só trouxe benefícios para a sociedade. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo e não deixem de deixar o like para ajudar o nosso canal, assim como também se inscrever para não perder nenhum conteúdo. Aguardo vocês para a próxima videoaula. Até mais!